Não tem estruturas, não tem governos, não tem prefeitura, mas a oposição vai direto ao povo. Levar a nossa mensagem, dizer que nós temos aquele candidato mais preparado, mais experiente, mais maduro para liderar o nosso povo. Do lado governista, o estilo da campanha é anunciado pelo deputado Robert Rios. A proposta de governo já foi espalhada por todos os cantos do Piauí. O povo tem compreendido muito o que tem dito o guardou Wilson Martins. E eu tenho certeza que no domingo o povo vai dar uma imensa maioria a Wilson Martins para o governo do Estado do Piauí. Na oposição, Firmino Filho insiste em comparações entre Silvio Mendes e Wilson Martins. Um candidato que foi prefeito de Terezina e demonstrou seriedade e honestidade no tratamento do dinheiro e da coisa pública. Portanto, vamos levar essa mensagem ao povo do Piauí. Fazendo a comparação, quem é aquele que mais trabalhou, que mais serviu, quem é aquele que está mais preparado, quem é aquele que tem efetivamente estatura para ser um grande governador para o Estado do Piauí. E na resposta governista, o deputado Robert Rios também faz comparações entre Silvio Mendes e Wilson Martins. Isso aí eu concordo e concordo com o Firmino. A população vai comparar um homem trabalhador como Wilson Martins com um homem preguiçoso como Silvio Mendes. Nós sabemos que o Silvio Mendes não tem apetência para o trabalho. Você viu que a própria campanha dele, a campanha de internet, uma campanha na sombra, no ar-condicionado, uma campanha de gabinete, enquanto o Wilson passou, já está com quase quatro meses no sol, andando de rua por rua em Terezina, andando em cada cidade do interior, mostrando a sua disposição para o trabalho.